Enigma do Oriente O nosso tema de hoje é o Baralho Cigano Responde Simples assim O Baralho Cigano responde pra você a sua dúvida, tá bom? Primeiro baralho é o baralhinho marrom Segundo baralho é o baralhinho azul Terceiro baralho é o baralhinho roxo Quarto baralho é o baralhinho da cor branca Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida E vamos ver o que o Baralho Cigano responde pra você Canal Enigma do Oriente Muito obrigado por vocês estarem aqui Tá bom? Bom, pra quem escolheu o baralhinho da cor marrom Eu vou dar início, tá? Mentaliza a sua situação aí Não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha O Baralho Cigano Responde, pessoal Vamos ver o que o Baralho Cigano vai responder pra você O Baralho Cigano Responde Vocês estão bem, pessoal? Eu estou ótimo O que o Baralho Cigano responde pra você Hoje e agora Nesse exato momento Três, seis, mais umazinha Sete Bom, o que o Baralho Cigano responde pros meus amigos Para minhas amigas Pessoal, o Baralho Cigano responde o seguinte pra você Uma grande mudança chegando nos seus caminhos Uma notícia maravilhosa está chegando Essa notícia realmente vai tirar uma tristeza profunda de você Eu vejo um momento muito bom pra sua vida Aonde você vai reiniciar a sua vida Você vai renascer pro mundo Renascer pro seu lado amoroso Ficar mais aflorado Aqui o Baralho Cigano fala que você sofreu muito Passou por grandes decepções As coisas não aconteciam Você vinha naquela briga contra Contra o destino Basicamente isso, né? Por quê? Todas as vezes que estava pra você realizar Um sonho de ter um amor De ter uma situação boa Parece que veio alguma coisa aí Bum, do nada acabava Essa energia de você ficar batendo na trave De nada dar certo Está sendo encerrada Comece na sua vida agora O momento onde você vai colher Tudo aquilo que você plantou Eu vejo você iniciando agora Realmente uma grande mudança na sua vida E é uma mudança que vai fazer você Começar a colher tudo que é seu por direito Eu vejo final do ciclo ruim E renascimento de um ciclo novo Aonde vai ter um renascimento na sua vida amorosa Você vai renovar a paixão Você vai realmente iniciar um período de sorte Você saindo de um momento difícil E você começando a colher agora Uma estabilidade amorosa Mensagens favoráveis chegando Momentos favoráveis Você de bem com você mesmo Aqui fala que você está no caminho certo Para alcançar seus objetivos Você vai ter felicidade e êxito Então tenha confiança Que um período favorável está se iniciando na sua vida Vem aí um compromisso De um relacionamento seguro na sua vida Sorte no amor chegando Chegou o momento de você amar Como você nunca foi amada Você vai ter uma pessoa que vai te valorizar muito Vem aqui o início de um relacionamento Sua vida amorosa entrando Numa boa sorte Grande novidade chegando Grande novidade chegando A mudança acontecendo na sua vida amorosa A mudança que você tanto queria Notícias chegando A espiritualidade resolveu abraçar você E resolveu trazer para você Tudo o que é seu por direito Chegou o seu momento agora Seus caminhos estão abertos para o amor Repita comigo Meus caminhos estão abertos para o amor Apenas isso E você vai ver A virada de chave na sua vida Quem vem trazer essa mensagem No Baralho Cigano É a Dona Maria Padilha Da Sete Encruzilhadas Estou arrepiado aqui, gente Sensacional Salve toda a espiritualidade Salve a minha mãe, Dona Maria Padilha Esse foi o número um Fortíssimo Mas se você achou que não combinou Com a sua realidade Assista o número 2 Assista o número 3 Ou assista o número 4 Tá bom? Ou participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp na tela do vídeo Eu sou Igor Silva A resposta é via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Opção número 2 O Baralhinho da cor azul O Baralho Cigano responde Vamos ver o que O Baralho Cigano responde Para você hoje? Manda esse vídeo Para sua amiga Manda esse vídeo Para o seu amigo Vamos fazer a diferença juntos? O que o Baralho Cigano Da cor azul Traz para você Meu querido Minha querida Mentaliza aí Por favor Bom O que que vem aqui Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Bom As sete cartas Foram tiradas Qual é a mensagem Que aqui está Para os meus amigos Que está dando like Nesse momento Quem não der like Vai ficar solteiro Até o ano que vem Brincadeira Vamos lá O Baralho Cigano responde Para você Bom O Baralho Cigano responde É o seguinte Olha só Aqui Sorte Olha só Aqui Eu vejo para você O início de um relacionamento Para quem quer o início Vou falar primeiro Para quem quer o início O início de um relacionamento Com muito amor Muita paixão Muito desejo sexual Eu vejo aqui a oportunidade De um grande novidade Acontecer na sua vida Na área amorosa Você vivendo momentos Sexuais Com uma pessoa Que você quer muito Só que Por enquanto Você pode até Não querer nada sério Mas vai virar algo sério Com essa pessoa aí Vem uma sorte grande Uma oportunidade aparecendo Para você Ter um relacionamento sério Com essa pessoa aí Não tenha dúvida Essa pessoa gosta de você também É uma pessoa orgulhosa Não fala Mas Aqui tem total oportunidade De você crescer ao lado Dessa pessoa Eu vejo aqui Muito desejo Início de relacionamento Também aqui Para quem quer início Como eu estou falando E vejo as coisas Mais leve Na sua vida Você tendo mais alegrias Você conseguindo mais objetivos Bom Para quem quer reconciliação Para quem quer reconciliação Você vai ter reconciliação No amor Com a pessoa que você quer Se a pessoa volta Para a sua vida Passando por cima dos orgulhos Uma transformação Aonde vai tirar as coisas ruins Do caminho de vocês E eu vejo vocês Reiniciando esse relacionamento Com leveza Aqui Está muito claro Para quem quer amor Você vai ter amor Para quem quer ter reconciliação Você vai ter reconciliação Foi a mensagem do baralho Número 1 Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Participe da promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Resposta Vem a gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Opção 3 É o baralho da cor roxa Baralho cigano Da cor roxa O baralho cigano Responde Vamos ver Traz a energia Dessa pessoa Para cá Traz a sua energia O que o baralho Vai te falar Bom De cara De cara Pediram para me falar Uma coisa aqui Eu vou falar Que eu não posso E contra Eu vejo aqui Você que está querendo Um emprego Você vai conseguir Um emprego Através de um amigo Através de uma indicação Vem esse emprego Para você Muitas alegrias No teu caminho Através desse emprego Você transformando A sua vida Quem fez algum tipo De concurso Você vai ser chamada Ou chamada Tá Não tenha dúvida Você vai ser chamado Ou chamada Aqui gente Energia Muita energia Próspera Tá gente Vamos dar continuidade Perfeito O baralho cigano Responde Na área do amor Pessoal Olha Surpresa chegando Uma surpresa Que vai trazer Transformação Uma mensagem Que vai trazer Uma grande transformação Um grande crescimento Na sua vida Na área amorosa O que que eu posso Falar pra você aqui Através de uma magia De uma oração Que você fez A pessoa que você quer Volta E volta A ficar com você Esse relacionamento Vai pra outro patamar Tá gente Você vai ter Você vai ter Essa pessoa Que você tanto quer Parecia ser impossível Mas não é Essa pessoa Vai regressar Para os seus caminhos Sim O baralho cigano Tá trazendo Essa mensagem Pra você E aqui também O Igor Silva E você E você Quem é Deixa o seu nome Nos comentários Vamos começar Quero lembrar vocês Da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo A resposta É ver gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo Whatsapp Tá bom Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Também Principalmente Na área amorosa O baralho cigano Responde Opção número quatro Baralhinho Da cor branca O que Que o baralho cigano Quer falar pra você Meu querido Minha querida Vamos ver Opa Vamos ver Opa Olha que delícia Eita Mensagem De alguém Apaixonado Rede social Bombando Maria Padilha Falando aqui De início De relacionamento Uma conversa Franca Que você vai ter Com essa pessoa E as coisas Vão fluir Pode ser novo amor Pode ser amor antigo Não importa Vai ter uma grande Virada na sua vida Amorosa Aonde você Que está separada Vai voltar Você que quer Um novo amor Você vai ter Esse novo amor Conhecendo Por rede social Tá algumas pessoas Aí O importante É que vai chegar Essa mensagem Haverá esse período De vitórias Na sua vida Aí Vai desencalhar Danada Danado Vai desencalhar Aí Certamente Aqui você vai desencalhar Vai rolar A festa Surpresa Surpresa Chegando pra você Fique esperto Fique esperto Não deixa Essa oportunidade Passar Pelo amor De Deus Chegou O seu momento De desencalhar Só que esse relacionamento Vai sim virar Uma coisa mais séria Depois Tá gente Por mais que pareça Uma coisa assim Que não vai pra frente Vai sim E vai Ficar gostoso Vai ser uma coisa Maravilhosa pra sua vida Aí Ó Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O meu muito obrigado A todos vocês E um beijo No coração Bem gostoso Enigma do Oriente